Pois é, muito mais do que habilitada, habilitada internacionalmente. E vou dirigir de Nova York até Miami. Vou entrar aqui. Hi Brasil, eu sou Gisele Tomate, líder internacional Samba USA. Estou aqui na Casa Branca. Um beijo para acabar mais com isso aí. Ali está o presidente Obama, Barack Obama. Ok, estamos nos pedindo da Casa Branca. Barack Obama não apareceu para me ver e nem para falar comigo. O Washington DC, hein? Vamos, mostra ali um pouquinho. Que bonito, ali é onde ficam os assessores dele, do presidente. Os assessores do presidente ficarem. Quem sabe um dia eu trabalhe aí com presidente, né? Agora está em época de eleição. Eu não sei quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. Mas eu posso ser assessora de imprensa, não sei. Um beijo. Washington DC, maravilha. E ali, se despedindo da casa do nosso presidente. Muito segurança. Fechado. Para você. Um beijo. Um beijo. Um beijo. um beijo.